O Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E jogar Marvel Snap tem sido uma verdadeira montanha russa de emoções, né gente? É notícia boa um dia, é notícia triste no outro E no vídeo de hoje nós temos as duas Vamos morder e vamos assoprar Parece que tá sendo a estratégia dos desenvolvedores do Marvel Snap Então nós temos aí um nerf na oferta de Natal E ao mesmo tempo nós temos a volta do drop de séries Absolutamente incrível o que a galera tanto pediu Vamos fazer análise dessas notícias desde já Eu já peço o seu comentário Pode fazer um ou pode fazer dois Se você quiser falar sobre os dois assuntos Ou emendo os dois comentários, os dois assuntos e um só cavalé também Mas eu acho importante nós como comunidade Falarmos nesse momento sobre o que está acontecendo aqui no jogo, beleza? Então Snap, pula aí que se inscreve no canal E vem comigo, bora começar esse vídeo Se você quiser comprar Ouro ou Pasta temporada no Marvel Snap O lugar que você procura é o reidoscoins.com.br Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo Eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap Que não seja por lá, fica a dica Bom gente, vamos lá Vamos começar falando então sobre a oferta de Natal, beleza? Então como vocês sabem Como a gente já mostrou várias vezes Quando a gente estava gravando também Os últimos vídeos de guias do mês De bandos, de ofertas que estavam por vir Todo mundo sabe que Acho que desde agosto eu estou falando isso, né? Natal está chegando E a oferta de Natal é incrível Pois bem, ela não é mais tão incrível Porque sorrateiramente Uma semana antes do lançamento dessa oferta Os desenvolvedores nerfaram ela Mantendo o preço E diminuindo 5 mil créditos dessa oferta 5 mil créditos é muita coisa Porque hoje em dia os créditos Eles ajudam a gente a obter cartas Você consegue novas variantes Novas cartas de pool 3 Consegue uma nova caixa roxa E 5 mil é uma caixa roxa inteira Que eles tiraram aqui dessa oferta Basicamente eles disseram Tá bom demais Vamos piorar E eu acho que assim, gente É uma situação muito esquisita, sabe? Porque você atrapalha o planejamento dos jogadores Imagina quantas pessoas deixaram de pegar Outras boas ofertas que apareceram no caminho Esperando por essa Justamente que parecia ser a melhor de todas Que a gente ia ter aqui no jogo E parecia realmente ser bom demais Pra ser verdade Infelizmente foi Com esse nerf a oferta ainda vale a pena Eu recomendo sim que vocês peguem Porque pra você ter ideia Em janeiro e fevereiro Todas as próximas ofertas que vem São piores Principalmente por jogadores free to play Essa aqui ainda é mesmo extremamente piorada Melhor oferta que você vai conseguir Extrair pelos seus recursos E mais uma vez Normalmente eu recomendo Que você junta em ouro o ano inteiro Pra gastar só no final Pelo visto o dezembro não é mais tão bom assim Ou tão especial aos olhos deles Pra ter uma oferta especial Então a gente vai ter uma réplica dessa oferta Com o casar Vindo ali em janeiro Se você gostou mais daquela variante E tal É bem similar Praticamente idêntica Mesmo crédito Mesma ficha Só que vem só uma variante Então acaba sendo uma outra opção pra você Mas essa por ter variante a mais Por exemplo Acaba valendo mais a pena Certo? Então realmente eu fiquei muito triste com isso Que eu acho que não precisava Descontentou toda a comunidade Galera juntando ouro Ferrou a programação do pessoal Por justamente juntar a caixa roxa E garantir XYZ cartas Que de repente queria pegar Ah, porque eu gastei mais na semana do Blob Porque eu sabia que na última semana da Selene Eu ia conseguir mais créditos E daí eu ia conseguir garantir mais caixas E ia, sabe Manter uma programação E parece que cada vez mais Eles lutam pra gente não conseguir se programar Eles fazem de tudo Realmente, sabe Tá bem difícil, né Os últimos tempos aí Parece que eles sempre estão tomando essas decisões Que desagradam os jogadores É nerf em carta que não precisava ser nerfada É tipo Thanos Ou até mesmo Buffs em cartas que não precisava Tipo, são irrelevantes Ou lançamentos extremamente caros E tudo mais Então assim Tem tido um monte de séries, né Eventos que não incluem brasileiros Não tem diversidade nenhuma no grupo É... Um monte de problema de meta Desenvolvedores tirando férias Esperando de balancear o jogo Por um mês inteiro praticamente Então, poxa Esse monte de coisa acaba chateando Porque parece que é descaso com a comunidade Parece que eles literalmente estão pisando na gente Né A gente continua ali batendo palma Então eu acho que realmente Snap já passou de um ano de jogo Eu ainda vou fazer um vídeo Aqui no canal Sobre Funcionalidades que eu acho Que já passou da hora do jogo Ter realmente Como lista de amigos Modo espectador Sabe? Esse tipo de coisa assim Cara, já passou da hora Já estamos entrando em mais O jogo nosso em outubro Já são um ano e dois meses de lançamento Não inclui nem seis meses que teve de beta Então assim Teoricamente de existência do jogo Já estamos quase nos aproximando De uns dois anos A gente não consegue nem adicionar um amigo Ou assistir uma partida Compartilhar uma estatística Sabe? Então eu realmente acho que tem pontos que Chega Realmente precisa evoluir Mas eu acho que o momento De a gente falar mais sobre isso É em janeiro Quando os desenvolvedores Apresentarem o novo roadmap do jogo E mostrarem pra onde Exatamente eles estão indo Quais são os planos deles também Porque afinal de contas Como eu falei Eles estão numa vibe meio mord E a sopra Então eles estragaram O fim de ano de muita gente E cara assim Quem nerfa o Natal, véi? Quem nerfa o Natal? É tipo a Coca-Cola Chegar e falar assim Olha gente No Natal Agora a gente não vai mais vender A Coca de dois litros Agora a Coca de dois litros É um litro E vocês vão pagar a mesma coisa E não tem mais propaganda na TV E não tem mais música também É tipo isso que eles estão fazendo Não faz sentido Você não estraga Você não mexe com o Natal Eles fizeram isso também Com a oferta da Bast E fizeram com a oferta da Chihulk E foi uma verdadeira palhaçada Só que eu falei A galera não estava se importando Porque eram ofertas de ouro Eram ofertas caras por dinheiro E eu falei Mano E se eles mexerem na oferta de Natal? Aí você vai sentir E a gente não pode se importar Só quando afeta a gente Nós como comunidade Temos que ser unidos E temos que se ajudar A gente tem que fazer A nossa voz ser ouvida Fala para os desenvolvedores Mostra para eles Que você está insatisfeito Reclama Não fica quieto Porque se você ficar quieto Se você só aceitar Eles não vão continuar pisando Eles vão continuar fazendo isso Agora mais uma vez Não é hate Não é dizer que o negócio é lixo E tal Não sei o que Tipo Ah não sei o que É só realmente Faz um bagulho construtivo Fala direito Sabe Tipo de forma racional Pelo menos Porque chateado Todo mundo está ao extremo Com essa modificação aqui Eu estou bem chateado Mas ao mesmo tempo É isso Sabe Tentem dar um feedback Quando acontecer de fato Quando acontecer de fato O lançar Essa oferta E se ela vier desse jeito Seria extremamente decepcionante Porque Como eu falei também Eles já estavam fazendo isso Eu já estava alertando Sobre essas possíveis mudanças Que eles estavam fazendo E agora concretizou Que a gente não consegue Mais confiar em nenhum data mine A gente não consegue saber Efeito de carta Custo de carta Programação de lançamento De cartas Que pulgas vão ser Nem ofertas Mas quando que vão vir O que que tem de recursos Isso ferra Completamente O planejamento Do player Porque o Marvel Snap Ele é um jogo Onde você precisa Se programar Extremamente bem A mínima falha que seja Pode deixar Você sim Um recurso importante Se é uma carta importante E vai ser Praticamente possível Você conseguir aquela carta Por um tempo Bom Um bom tempo Então realmente Eu estou bem decepcionado Com essa mudança Aqui do data mine Deles E uma informação De última hora Que acabou chegando aqui Extremamente importante Enquanto eu estava Gravando esse vídeo Inclusive É de que já Teve a resposta Do desenvolvedor Sobre por que Fizeram essa mudança Afinal de contas Todo mundo Começou a reclamar Em massa Para a galera A pessoa entra em pânica Afinal de contas São meses Economizados de recursos E esse usuário Perguntou lá no discord Para os desenvolvedores Por que mudaram E tudo mais E tal Então o Tucker Acabou respondendo Olá Data mines Não são finais E obviamente A gente não quer Que vocês Vejam eles A frente do tempo É claro Que vocês não querem Que a gente veja Por que será Dando os data minados Podem sempre ter Os seus valores mudados Antes do lançamento Tá aqui pra cima de mim Né meu querido Tucker Isso aconteceu aí Agora Uma terceira vez Vocês nunca tinham Feito isso Antes de Chihulk Basta Agora que começaram Com essa palhaçada aí Fizeram uma vez ou outra Ali tipo Também no instagram Que o banner Um lixo Acabou sendo melhorado Se não me engano Até uma vez ou outra Mas é muito raro E acabou ficando Super frequente E depois Eles falaram aqui assim Que pra essa oferta Em particular A versão A versão Atualmente Determinada Também não é a final Espere que a versão Final Seja mais orientada Para créditos E do que qualquer Outra versão Que a gente tenha visto Antes Porém menos Fichas Então eu acho Que a água Bateu na bunda Deles lá Eu acho Que isso aqui Os caras lançaram O patch Um mini patch Uma semana Antes do natal A recepção Foi tão ruim Em questão de poucas horas Que o Ben Brody Chega lá No pescoço De alguém E falou assim Quem foi O estagiário Que fez essa merda E aí basicamente O cara falou Desculpa Pelo amor de Deus Não faz nada comigo E aí Eu acho Que eles vão Justamente Mexer mais uma vez Nessa oferta Agora Que diabos Eles vão fazer Se vai mudar o preço Se não vai mudar o preço Como eu falei É um detalhe Que a gente tem que ficar atento Tem que ver Se esses créditos Vão compensar Tipo beleza Então vai ser mais crédito Do que antes Vai ser o que? 10 mil créditos Mas vai ser o que? Mil fichas Aí você tá de sacanagem Também Nessa tartinha Então enfim Tem que ver Como vai ser essa proporção Tá uma palhaçada Essa história aqui Uma sacanagem só Era só ter deixado Como tava E tava tudo certo Agora Mexeram lá Tão mexendo de novo Aqui agora Pelo menos Viu como reclamar Funciona Tem que abrir a boca Tem que falar mesmo Mas de forma civilizada Que nem o amigo Fez ali Fez ali no post Porque senão Os caras Não vão ouvir Nem vão responder Eles vão só ignorar Entendeu? Então Bom Há uma luz De esperança De Natal Ainda estar salvo Manda aí um Salvo Natal Sei lá O que você manda Nos comentários Tomara que a gente Tem um bom Natal No snap Mas Dito isso Gente Vamos para O segundo assunto Afinal de contas Como eu falei Nem tudo São mordidas Agora vem a parte Que eles vão Assoprar E eles finalmente Falaram sobre O drop de séries Eles quebraram O silêncio E nós temos Então Os drops de séries Oficialmente acontecendo No próximo patch Que vai ser No dia 9 de janeiro De 2024 Até esquisito Já fala em 2024 Mas é isso Gente Os drops de séries Estão voltando Certo? E eles passaram Algumas informações Porque também O anúncio deles Eu queria que realmente Tivesse sido Um pouco mais completo Com mais informações E eles acabaram Dizendo para nossos Criadores de conteúdo Que os drops de séries Vão acabar acontecendo Algumas vezes Por ano Mas não muitas Em inglês Eles usaram o termo Few Que são realmente poucas Então Se eu pudesse chutar Algo em torno De 3 a 4 vezes É o que eu espero Que venha de drop De séries Pelo menos Eles falaram Que vai ser um ritmo Menor do que essa foi Ou seja Essa aqui agora Demorou 6 meses Pelo menos Acredito eu Desde o último drop De séries Então se vai ser Um ritmo menor Eu acredito que A cada 3 meses Por exemplo Seja um ritmo Que daria 4 vezes No ano É o limite Ok Que eu estou pensando Assim De repente Que pode acontecer O drop de séries Eles falaram também Que não tem Ordem de lançamento Certas cartas Não serão Dropadas de série Como elas eram Antigamente Eles vão avaliar Feedback dos players Estatísticas Taxa de uso Taxa de cubo Taxa de vitória Ou seja Não vai esperando Que aquela carta Magnífica Ou aquela carta Lançamento Drop de séries Porque eles querem Que as caixas roxas Que são os spotlights Lá as chaves Que você abre Os depósitos em destaque Permaneçam sempre Interessantes Top Com semanas empolgantes E o que eles querem Mais mesmo É filtrar o lixo E basicamente Eles não acreditam Que se encaixe Como sendo uma carta De pool 4 Ou pool 5 Muitas vezes Dropando elas Então de série E efetivamente O que vai acabar Acontecendo então Primeiro Antes da gente Começar a falar De quais cartas Droparam Deixe nos comentários Qual carta você acha Que tinha que ter dropado E não dropou E qual carta Você achava Que não iria dropar E acabou dropando Beleza? Então vamos lá Entrando na pool 3 Certo gente? Série 3 aí Entrando de novidade Vindo da 4 Nós temos aí Master Mode Homem-Aranha 99 Negra Sonic Tenage Warhead Stature E Stegron Ou seja São 6 cartas Que estão entrando Na pool 3 Essas cartas Todas elas custavam 3 mil fichas E agora elas custam Mil fichas De forma aleatória Para você obter Ou você vai acabar Abrindo baús dourados E você vai ter A chance normal Como qualquer outra carta De conseguir obter elas E isso é um Grandiosíssimo problema Também existe um Grande asterisco Aqui nesse lado Positivo de drop De séries Todos que eu estou comentando Que é justamente A dificuldade Crescente A cada dia E com a volta Do drop De séries Também isso é um Problema real De completar A pool 3 A pool 3 Tudo bem que eles Melhoraram Muito a obtenção De cartas De pool 4 E pool 5 Com o sistema novo De economia Que veio ali No meio do ano Mas ao mesmo tempo O problema de completar E achar as cartas Da pool 3 Permanece E agora com a volta Do drop de séries Ele apenas Se agrava Afinal de contas A pool 3 Fica cada vez Mais acumulada Com mais lixo Inclusive Que a gente vê Que essas cartas Que eu dropar aqui Não são nenhuma maravilha Como eu falei pra vocês Então eu Fico meio tipo Pô e aí Como é que a galera Que realmente quer Aquelas cartas de pool 3 E ainda está progredindo Ali na coleção Principalmente Entre o nível 500 E 3 mil Que é o maior nível De dificuldade Vai demorar cada vez mais Pra completar a pool 3 Cada vez mais Pra você encontrar O que você quer Então realmente Eles precisam Desesperadamente Fazer uma reformulação Nesse sistema também De progressão da pool 3 E eu espero Que a gente tenha Alguma novidade Sobre isso Em janeiro Quando eles anunciarem No roadmap Senão vai ficar Muito difícil Pra jogadores novos Ou jogadores Que já começaram Há pouco tempo Mas claro que A maioria dos jogadores Já está jogando Deve ter Eu diria que pelo menos Metade do pessoal Deve ter a pool 3 Completa Que joga E é claro que Essa metade Vai ficar em silêncio Porque não afeta eles Mas como eu falei Mesma coisa dos bundles Não é porque não afeta você Que você não pode falar Que não pode reclamar Que não pode fazer o certo Na minha opinião Que eu justamente Tinha de comentar Sobre isso Que é um problema Crescente No jogo Que eventualmente Vai afetar todos os jogadores Beleza? Então vamos analisar brevemente As cartas Master Mode Péssima carta Nunca vi o jogo Em literalmente Nenhum lugar Só presta Talvez com o Ronan Quem sabe Um buffzinho De repente Podia ser legal Nesse drop de séries Não sei se vai acontecer Talvez Nós temos um balanceamento Programado para o Wata No dia 21 Dessa quinta-feira O último balanceamento De 2023 Talvez justamente Até quando chegar Esse patch Do drop de séries Eles terão algumas surpresas Para nós Que pode fazer com que Algumas dessas cartas Que teoricamente São um lixo Acabem virando eficientes Acabem virando Boas cartas Porque a gente sabe Que não existe carta ruim Existe apenas Carta que ainda não viu Seu rework Ou seu buff E falando de rework Buff Kang com certeza Não vai ser uma carta Que vai acabar ganhando Buff ou rework Porque a última coisa Que a Marvel quer nesse momento É colocar a Kang em evidência Já que deu toda aquela polêmica Lá com o ator Que parece que Teve corte na Marvel Parece que ele perdeu o emprego Mas Então Vamos ver A próxima carta Homem-Aran 99 Essa foi uma que Literalmente Nunca nem sequer Viu o jogo Em nenhum deck Zero chance Talvez Só rework ou buff Para salvar Senão essa carta É uma menos Na sua coleção Nega Sonic E Teneid Warhead Eles tentaram Bastante Reformular essa carta Não é que ela é ruim É simplesmente Que existem Várias opções Melhores Acho que eles Não devem mexer nela Porque mexeram Há pouco tempo E mesmo assim Ela acabou não sendo Tão boa Depois nós temos A Stature A Stature É uma carta razoável Talvez eles Revertam o Nerf Nela Joga com Black Bolt Até aquele deck De good cards Sabe Que normalmente Você joga ali Daí Pô 1 de custo Por 6 de poder Hoje em dia É um demônio Ali do HUD Sabe Você tem cartas Que já estão Começando a ultrapassar Isso aí Então eu realmente Acho que voltar O nível de poder Dela para 7 Era o justo E ela fica bem legal E por último Nós temos a Instagram Que é uma carta Também né 4-6 Se não me engano Instagram está hoje em dia É uma carta Bem razoável Mas esse é o máximo Que ela é Perde espaço É um pouco cara Custosa de jogar Acaba sendo que Sofre do mal Do mesmo mal das outras Simplesmente tem opções melhores Com maior custo-benefício Com efeito mais consistente Mas é uma ferramenta interessante O Instagram é uma carta Que talvez veja Um pouco mais de jogo Agora que ele vai ser acessível Para a maioria dos jogadores Em vez de ser caro Depois Entrando então Na pool 4 Caindo da pool 5 Vamos falar das cartas Que dropam De 6 mil fichas Para 3 mil fichas A gente sabe Que a pool 5 Ela estava imensa Já que A cada Sei lá 4 ou 5 lançamentos 90% deles Acaba sendo direto Na pool 5 Então ela estava Muito grande Então vamos lá Howard the Duck É o primeiro Pool 4 Gente Meu Deus O pato Que vai aparecer Só lá em janeiro Justamente em destaque Pela primeira vez Vai cair para a pool 4 Isso é É uma Interrogação E também Justamente Uma decepção Porque o pato É tão lixo Uma tão lixo Que eu acho que ele tinha Que ter dropado Direto para pool 3 Para ser sincero Mas ao mesmo tempo Eu vou dar uma chance Porque eu acredito Que ele ganhe um rework Estilo snow guard Onde uma carta meme Sai do lixo Para o luxo E aí se isso acontecer Beleza Eu fico muito feliz Com o pato Indo para pool 4 Mas se eles não mexerem Nele na semana em destaque Só deixar a carta Como está Extremamente decepcionado Com essa decisão Porque eu acho Que ele devia Na verdade Até pool 1 Você pode colocar ele Que essa carta não vê jogo Se ele continuar assim Depois nós temos A ghost spider Também é carta interessante Para movimento É uma carta Que é razoável Desde que ela virou costume Uma cartinha que ninguém Queria pagar por 6 mil fichas Altamente não recomendado Mas que tem os seus usos E às vezes faz uma diferença De um efeito único Então legal Que ela está dropando aí também E já foi carta de passe Depois temos aí Kit pride Kit pride Muita gente deve estar Tipo Ué Mas kit não foi dada de graça Para muitos jogadores sim Mas muita gente Entrou no jogo e tal Não tem Então kit pride Agora Ótima carta Acaba ficando Mais acessível Para os jogadores Uma das melhores É um dos melhores Costumes que a gente Já vem em toda a história Do jogo Então com certeza Para quem não tem Kit ou começar no jogo Vai ser uma excelente Adição aí Por 3 mil fichas Depois nós temos também Silver Samurai Cara O Silver Samurai Eu juro que eu até Pensava que ele já era Pool 4 Mas ele é bem mediano Também Para ser sincero Bem carinho Então assim Está dropando Mas ele não tem Zote fixo em nenhum deck Ele não é importante Ou não é essencial Pode entrar no descarte Mas a gente tem que ver Como é que o descarte Vai ficar Porque desde a perda Da marca chave O descarte está quase Inexistente Mas tem cartas novas Chegando Temporada de janeiro e fevereiro Pode dar uma revivida No estilo de jogo Então vamos ver O que o futuro reserva Mas está aí O Silver Samurai Depois nós temos Quem? Echo Entrando também Uma das piores cartas De todo jogo Mas que graças ao meta De Miss Marvel Conseguiu ver Uma pequena parcela De jogo E esse é um drop Importante até Porque apesar de Echo ser considerada Muito ruim Ela de fato Ganha jogos sozinha Contra esse deck De constante Posiciona ela bem no meio Quebra o seu adversário E Echo tem a passiva De ser invisível Porque o adversário Nunca enxerga ela E esquece É tão ruim Que até esquece Que a carta existe Então você acaba ganhando jogos Nesse esquecimento Do seu adversário Então realmente É uma cartinha legal De dropar Mas também Não essencial Ou incrível De ter sido dropada Depois nós temos A Phoenix Force A Phoenix Force Também foi a carta de passe E ela acaba entrando Para 3 mil fichas Agora É uma carta Que foi bufada Durante o seu passe Inclusive durante Um desespero Devem ter vendido Muito pouco do passe Para fazer isso E mesmo assim A carta ainda é mediana Depois de múltiplos buffs Correção de bugs Para forçar a carta a rodar Ela ainda não é Considerada meta Mas cria O seu próprio deck E isso é interessante Então junto ali Da Ghost Spider Por exemplo De algumas outras Que você queira colocar Acaba sendo sim Uma boa adição Na coleção E agora fica aí Também mais barata Agora depois Nós temos quem? Hit Monkey Gente Essa sim Acho que talvez Seja uma das melhores cartas Aqui que está dropando Justamente E por melhor carta Eu quero dizer Completamente deslocado Do meta Não existe um deck Do meta Que rode ele hoje Mas ao mesmo tempo É muito forte E vira e mexe Metas transforma Em um estilo milagre Sabe que você vai querer Jogar várias cartas E explodir Ou bounce Pode voltar agora Com mais kit prides De repente Para os jogadores Então assim Eu acho que Hit Monkey Dropar É uma boa carta Acho que muita gente Hoje não tem um macaco Ou já pagou 6 mil fichas nele E sabe que a carta vale Sabe que a carta é muito forte É realmente só questão De depender um pouquinho Do meta E como eu falei Quem sabe eles não dão Algum ajuste Voltam ele para custo 2 Talvez quem sabe Nesse drop Ia ajudar bastante Com certeza Se bounce voltar Pode ter certeza Que Hit Monkey Brilha E você vai querer ter ele E depois Penúltima carta Nós temos a Lady Deathstrike Essa carta também Acabou sendo buffada Mas é por meme Não roda em absolutamente Nenhum deck Quem sabe ela recebe Algum outro buff E algum reforço Para tentar ver o jogo Mas também Não é das cartas Mais empolgantes Do mundo Para estar dropando Mas está aí De repente Se você não pegou Ou quer testar É um entusiasta Das cartas Fica mais tranquilo Agora com a Lady Deathstrike Por 3 mil fichas E por fim A última carta Que está dropando É outra carta de passe Que é o Daiken Então a gente vê Que eles realmente Não estão seguindo Ordem nenhuma De lançamento Phoenix Force Lady Deathstrike Estão dropando Zabo por exemplo Não dropou Obviamente Uma carta de passe De janeiro de 2022 Quase um ano Que ele está lançado E ainda não dropou E Daiken agora Tem É interessante Daiken Rodava No deck de descarte E tal Agora está meio deslocado Ali o deck Como eu comentei Então pode ser Que ele sofra um pouquinho Mas é uma carta bacana Também de estar sendo dropada E realmente Gente Assim Não tem nenhum grande Astro aqui Nessa lista De drop De pull 3 Ou pull 4 Mas eu fico feliz De eles terem voltado Drop de séries Acho que isso é importante Tem que pensar Muito bem Nesse problema Que eles podem acabar Criando De a série 3 Ficar muito grande Inacessível De ser completa E também Como eu falei para vocês Não esperem milagres Ou maravilhas Tipo Iron Led Jeff dropando Esse tipo de coisa Ou Zabo Só para ele ser antigo Porque eles vão prender Essas cartas Onde elas estão Possivelmente para sempre Ou por anos Entendeu Então assim Quando você pegar Não quiser um Zabo De pull 3 Ou no de pull 3 Ele já vai estar Velho Gasto Ultrapassado Esquecido Empoeirado Ou talvez Você já tenha Pegado 10 cópias Deles Já tem 10 Esqui na carta Ah agora dropou Entendeu Então com certeza Vai ser mais ou menos Por aí Mas mesmo assim Eu fico feliz De eles terem voltado Do drop de séries Fiquei muito Descentrado e triste Com o nerf Do natal E é claro Eu espero poder contar Com o seu vídeo Ou seu like Nesse vídeo Porque É realmente É um vídeo Que eu sei que mistura Sentimentos e tal Mas eu espero Que vocês continuem Acompanhando Tá gente O canal Deixando seu like Assistindo os conteúdos Se inscrevendo Que ajuda bastante Compartilha o vídeo também Sempre com novas pessoas Ou grupos Que vocês participam Para dar aquela moral E a gente se vê Nas lives Aqui nos próximos vídeos Beleza Valeu E até a próxima É nóis E até a próxima